A chamada dos vereadores. Vereadora Marilda Covas. Com a palavra, a vereadora Marilda Covas. Boa tarde, senhor presidente. Oi. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. E aqui, uma satisfação grande de ter tantos amigos conhecidos aqui, acompanhando a nossa sessão. E, predominantemente, feminina essa plateia, o que demonstra o interesse de todas pela política e, principalmente, por tudo que acontece aqui em nosso município. Eu gostaria de mencionar o que tem acontecido no Brasil, porque é importante que as pessoas saibam que todas as nossas falas durante as sessões são transcritas e permanecem aqui no arquivo da casa. E eu acho que não poderíamos deixar passar em branco a morte do Dom Filipes e do Bruno Pereira, a forma cruel, desumana, e mais tantos adjetivos que nós poderíamos colocar nisso que aconteceu. E mais, expondo o Brasil mundo afora de forma vergonhosa, revelando nitidamente qual é a atenção que o Brasil tem dado aos seus biomas, a instituições como o FUNAI, como ICM, BIO e outras tantas. Então, eu faço questão de fazer essa menção e lamentar profundamente como a vida se banalizou nesse país. Franco, aberto, a defesa do uso de armas, sem qualquer controle. Enfim, todos vocês aí, com certeza, acompanham e têm acompanhado de uma forma bastante lamentável o desenrolar desses acontecimentos. A nível de Estado, e aí, Zeni, nós trazemos para vocês uma boa notícia. Ontem, nós tivemos em Ribeirão Preto, no período da manhã, a presença do governo na área. É uma forma de trabalho do governo atual, Rodrigo Garcia, que veio com todo o seu secretariado numa reunião de trabalho em Ribeirão Preto. E, com a ajuda do deputado federal Arnaldo Jardim, ontem, pela manhã, o prefeito Juninho conseguiu a liberação de um milhão, em torno de um milhão e setecentos e cinquenta mil do FID, recursos esses que estavam represados no FID, que é o Fundo de Interesses Difusos, Fundo Estadual, que é para ser totalmente canalizado a execução da reforma do nosso bosque municipal. Então, ontem foi um dia vitorioso. O prefeito veio com essa liberação de lá. Eu e o vereador Júlio acompanhamos até o horário do almoço todo esse trabalho do secretariado e do governo do Estado, que, numa reunião de trabalho, efetivamente mostrou todos os recursos que o governo do Estado tem feito na região de Ribeirão Preto, com todos os municípios envolvidos na região que pertence à cidade de Ribeirão Preto. Também eu gostaria de falar, portanto, Zeni, esse problema, acho que a solução não está tão distante. Foi um dia de extrema importância. Fundo represado. Portanto, vai liberar dinheiro nesses 28 milhões que nós concedemos a autorização para o prefeito gastar. E, dentre desses 28 milhões, estava uma verba destinada para a recomposição, a reforma do bosque municipal. Então, estamos muito felizes com isso. Por outro lado, eu gostaria também de falar a importância de outro projeto do governo do Estado, que tive aqui a informação, que é o programa Bolsa Trabalho. Marta, você que tanto trabalhou, Zeni também tem um trabalho voltado à área social. Batatais foi contemplado com 300 vagas para o Bolsa Trabalho. O que é o Bolsa Trabalho? Uma ajuda de R$ 540,00, que é dada a jovens para um trabalho de cinco horas, quatro horas. Para um trabalho de quatro horas em repartições do poder público, onde a prefeitura determina, determinará. E, junto com isso, cursos de qualificação profissional, que é o que acho que precisamos oferecer à nossa juventude. é trabalho, é acolhimento. Não é nós construirmos mais fundações-casas etc. Inclusive, ontem foi falado lá muito sobre qual é a proposta do governo no fechamento das fundações-casas e usar esse dinheiro que foi economizado em tecnologia, em tudo isso, para colocar à disposição das outras que ficaram abertas. Então, eu tive aqui a resposta que nós conseguimos, nós tivemos 201 inscrições, 23 jovens homens e 178 mulheres se inscreveram para o programa Bolsa Trabalho. Então, para os próximos cinco meses, nós teremos aí 201 adolescentes, jovens, envolvidos nesse programa. que bom, tomara que dê certo e que eles saiam desse programa já depois, posteriormente, se já tiver a idade, empregados e podendo trilhar um bom caminho. E ainda, como tem um tempinho, só falar da questão, infelizmente, do cemitério, que até mostrei para o Santana, recebi, tem um senhor que zela de alguns túmulos lá, nos dois cemitérios, e essa semana também me manda um WhatsApp falando que o vaso que normalmente usava de bronze do túmulo dos meus sogros, da minha sogra e do meu sogro, foi furtado. Não é a primeira, não é a segunda vez, e não adianta fazer BO, porque nós dificilmente recuperamos isso. Então, nós precisamos reforçar a questão da segurança e estava falando para o Santana. O município está na eminência e na necessidade de construir um novo cemitério, é urgente, é imperioso isso, que se adote o que nós temos visto em grandes centros ou em cemitérios mais novos. É um simples gramado e não existe absolutamente nada por cima a não ser a placa do nome da pessoa e as famílias eventualmente vão e colocam o vazio no chão. Portanto, não há o que ser roubado. Eu acho que termina, resolve em grande parte essa questão. E também, Júlio, nós ficamos de dar uma justificativa. O deputado federal Macris, que é do nosso partido, ele encaminhou uma emenda de 200 mil para a prefeitura, que era inicialmente para trocar o raio-x da UPA, que é uma demanda constante, uma reclamação constante da população com relação ao raio-x da UPA. Mas nós conseguimos um outro dinheiro já antecipadamente, só para concluir, senhor presidente, da deputada estadual, Ana Alice Fernandes, e, portanto, os 200 mil do deputado Macris, foi direcionado para a compra de novos equipamentos e sistemas para ser melhor usado e automatizado ao atendimento da UPA. Era isso. Muito obrigada. Chamada dos verões.